Vai se mandando o Jean Carlos, aí o Jean, cruzamento era para o Souza, passou por toda a grande área. Aí o Jobson, ganha a bola, tá valendo o Jobson, entra na área, faz a finta, ainda Jobson, pediu o Fael, bateu em cima do Leonardo, é marcado o pênalti. Penalidade máxima para o Bahia, o Leonardo protesta, diz que bateu no ombro, bateu no meu ombro. O árbitro capixaba, assinala o pênalti, discutível também, viu Jean Jalan? Dessa vez o braço não estava fechado, não estava aberto, olha aí. É, acho que ele aí usou a compensação. O braço coladinho no corpo, o Leonardo dando as costas, para a bola bateu nele, ele compensou o que deixou de dar no primeiro tempo. Souza na bola, autorizado, partiu Souza para a cobrança, tá! Souza na rede, gol! E é do Bahia, é de Souza, camisa número 9. Colocou o goleiro para um lado, a bola foi para o outro, abre o placar, o Bahia, o 5 do segundo tempo na cobrança de pênalti. Souza, foi frio, olhou ali, o Renan Ribeiro já foi caindo para o lado esquerdo. O Souza só tocou do lado direito, 1 para o Bahia, 0 para o Atlético Mineiro. A bola chega na esquerda do campo de ataque, atleticano. Daniel Carvalho fez o cruzamento, Neto Berola, estava valendo! Está na rede, gol! E é do Atlético Mineiro, Neto Berola, de cabeça, deixa tudo igual aos 31 minutos. A zaga do Bahia ficou olhando, Neto Berola acreditou, Marcelo Lomba ficou paradão no lance. Ela foi ganhar o cantinho do goleiro do Bahia. Tudo igual agora em Pituassu. Um para o Bahia, um para o Atlético Mineiro, Neto Berola.